Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam curtindo também aí o conteúdo. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever para estar dando uma forcinha aí para o crescimento do canal. Belezinha? Gente, lembrando que vocês podem ficar à vontade para indicar. Só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Quanto mais curtidas o seu comentário estiver mais rápido, eu vou trazer aqui para vocês. Gente, hoje vamos aí do canal Henrique Mendonça. Já reagi a outros vídeos do canal, mas hoje vai ser um vídeo meio que especial, né? Na verdade, vai ser o rap do The Last of Us, que na realidade é o 2, né? Não faz muito tempo eu reagi um do canal 7 Minutos, que teve inclusive também a participação da Amanda Areia, que ela também vai estar nesse rap de hoje. Então, assim... Obviamente, eu nunca joguei o jogo, mas assim, eu tenho uma noção da história, porque eu já reagi a outros vídeos do jogo. E o 2, especificamente, eu acho que eu nunca reagi nada, né? Eu só reagi ao 1 mesmo. Mas vamos que vamos ver qual vai ser o babadinho de hoje. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Ah, estamos só de passagem. Essa já é ela? É. Poucas horas morro abaixo. Esse é meu irmão. Joel. Parece que até que já ouviram falar com a gente. É porque já ouviram. Seu fim não vai ser rápido. Não! 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 Eu queria que esse fosse o meu fim. Eu pensava que não seria assim. Pego uma emboscada por pessoas que eu nunca vi. Serão os familiares de alguém que matei, com medo que fizessem mal a ti, Ellie. Eu sei que há dor física que estou sentindo, não se compara ao que você sente ao me ver morrer. Segundos antes da minha morte, minha pressa é atendida Pois a última pessoa que eu queria ver era você Isso vai passar, tente relembrar De tudo que passamos, as cidades que cruzamos Esses monstros que matamos, só nós, por nós Se Deus me desse uma segunda chance No dia em que salvei a sua vida no hospital Sei que sua morte poderia curar a humanidade Mas confesso, L, eu teria feito tudo igual Eu que já perdi tanto Minha filha, meu mundo, minha vida Jamais vou aceitar perder quem amo novamente Então por isso lutarei Até o último de nós A tomar a quem nós somos no íntimo do ser Matar não é mais escolha pra sobreviver Eu te agradeço, pois mesmo em meio ao caos Você me mostra o que a vida sempre florescerá Não importa se em meio a guerra ou no silêncio O importante sempre foi ao seu lado estar Se um dia eu perder Se você, com certeza, talvez irei me perder Pois há muito tempo eu luto pra sobreviver Em um segundo de deslize posso nunca mais te ver E tudo que eu tenho Agora são as lembranças de uma vingança Me implorando, procurando esperança E ela me diz Pra vingar quem salvou minha vida Não tem saída Alternativa Não importa o quanto eu tenha que sofrer Mesmo se no fim eu morrer Não vou desistir Até acabar Com o último de vocês Caramba, gente Lindo Lindo demais Eu andei Pelo vale Da sombra E da morte Quem cruza Meu caminho Sairá pela dor Eu avisei A vingança me corrói Destruiu minha alma Tanta maldade Tanto roncor Os homens ultrapassaram os monstruos Os seus monstruosos grupos e seitas que se formaram Eu descobri quem matou Joe Eu agora eles se ferraram WLF vai virar comida de louco Vou ter um inferno pra caçar vocês Se eu não encontrar Eu cavo mais fundo Porque todo esse sentimento um dia vai me destruir Mas corro esse risco mesmo assim Gina Somente você me traz paz Já não aguento mais A morte satisfaz E isso não é certo Não é correto Porque se torna um paradoxo de vingança infinita E um dia Quantas como eu irão cruzar o mundo Pra tirar a minha vida Encontro rastros, pistas que me levam até ela E matem todos seus amigos No fim todo mundo perde Vou mexer com quem tava quieto Vou tirar tudo que você tem Eu não me importo se você perdeu o seu pai também A dor mostra quem nós somos No íntimo do ser Matar não é mais escolha Pra sobreviver Mas percebo que Abby se tornou para aquele garoto Que uma vez foi Joe ou para mim Eu te perdoa e poupar em sua vida Essa é a sua chance Você pode ir Se um dia eu perder Se você Com certeza Tô bem Eu te perdoa e poupar em sua vida Pois há muito tempo eu luto pra sobreviver Em um segundo de deslize Posso nunca mais te ver Não se vai E tudo que eu tenho Agora são as lembranças de uma vingança Me implorando, procurando esperança E ela me diz Pra vingar quem salvou minha vida Não tem saída Alternativa Não importa o quanto eu tenha que sofrer Mesmo se no fim eu morrer Não vou desistir Até acabar Com o último de vocês Caraca, meu irmão Gente, eu tô toda arrepiada E olha que eu nunca joguei o jogo, né? Imagina Fiquei passada Eu não sabia que ele morria Então assim A música já começa com aquele choque Pra quem não conhece a história, obviamente Que é o meu caso E aí, como eu falei pra vocês Apesar de nunca ter jogado de fato Ali o jogo Mas, nossa Já reagei aí a umas músicas Que assim Eu sinto aquela emoção Imagina jogando Meu Deus Eu preciso jogar esse jogo Mas é aquela coisa Que eu falo pra vocês, né? A vida do adulto não é fácil E aí a gente tem outras coisas pra fazer E aí realmente tem que ter um certo tempo Mas assim Tá muito show a música A gente olha sinceramente Eu não sei se eu já falei isso Em outras músicas do Henrique Mendonça Mas nessa aqui ele se superou Com certeza ele se superou Tá muito, muito, muito top mesmo E é isso, galera Espero que vocês também tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever e comentar Belezinha? Um beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau